Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal Falando de Uber. Chegou uma novidade aqui, eu queria passar para vocês, inclusive queria pedir contar com a ajuda de vocês. Saiu aqui uma matéria na Veja, dizendo que a Uber testa um aplicativo de vistoria veicular para motoristas parceiros. Está aqui a matéria e por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês. Ela lançou esse aplicativo somente em São Paulo e é um teste para apenas 500 motoristas. Então se você é um deles e está assistindo aqui o nosso canal, o canal Falando de Uber, eu peço que você entre em contato com nós para que a gente possa esclarecer melhor esse aplicativo para os demais motoristas que estão nos assistindo. Segundo a Uber, esse novo aplicativo irá ajudar a checar o estado de diferentes partes do carro. O motorista vai precisar tirar foto agora de todas as partes de segurança do carro, bancos frontais e traseiros, vidros e retrovisores, além de diferentes ângulos do veículo, incluindo laterais, frente, traseira e painéis, a fim de checar o estado de equipamentos de segurança. Então esse aplicativo vai fazer um check-in virtual e num primeiro momento essa inspeção é feita pela inteligência artificial e nos casos mais delicados por um analista da empresa. A intenção é criar um mapa preciso sobre os maiores focos de desgaste da frota de carros que compõem o serviço. Também será possível o cruzamento de dados de vistoria como o número de viagens dentro da plataforma e as avaliações recebidas dos usuários para classificar cada veículo. Então é uma nova tecnologia lançada pela Uber em São Paulo. Apenas 500 motoristas e eu peço que você, se você aí for um deles, ajuda a gente aqui no canal e eu vou repassar para os demais aí essa notícia. Dessa forma, a Uber afirma que poderá ajudar o motorista a melhorar sua avaliação. Apesar do programa ser lançado inicialmente em São Paulo, a empresa tem a intenção de levá-lo para outras regiões do país. A ideia, e olha aqui, a ideia é que o usuário do Uber também possa ver em seu aplicativo quando o veículo passou por uma vistoria. Então é uma novidade que a Uber está testando um aplicativo de vistoria veicular para motoristas parceiros. E é isso. Então está aí uma nova tecnologia da Uber, cada vez mais se especializando. Eu, para dizer bem sincero, no meu caso aqui, eu tenho certeza de vocês que acompanham o nosso canal aqui, não vai mudar nada, não vai ter interferência nenhuma. Mas para muita gente vai sofrer sim, que a gente sabe que tem muitos veículos da frota que estão com problemas. A gente sabe disso, eu mesmo já fui passageiro, sou passageiro às vezes. E olha, vou falar para vocês, eu dou sempre 5 estrelas, porque realmente eu sei que o motorista está ali precisando, é o ganha-pão dele. Mas tem vez que é complicado, realmente é complicado. E principalmente ainda, se for falar com relação à segurança. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você gosta do nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, para que você receba também as notificações dos vídeos de hoje mesmo. Posso lançar outro vídeo todos os dias aqui. Um abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho